Quer dizer que vamos ter água potável dentro de casa, vocês acreditam nisto? Que cena brutal! Olha ele a sacar água lá de fora Ele de certeza que vai construir garrafas Pessoal, pessoal, eu tenho que começar a gravar imediatamente porque está a acontecer Amigos, aconteceu, olha, olha só, olha só Os ovos quebraram, meu, olha só Olha ali Ai, o problema é que ele vai-me comer os peixes todos cá dentro Ai, vocês acreditam que nós temos uma criatura destas aqui dentro? Que cena Temos aquela também muito bonita Meu, é incrível Eu vou aproveitar aqui também para A ver se é o nome maior do canino Acho que não Vou pôr isto que apanhámos Eu estou aqui com um problema, eu não sei o que é que está a passar, amigos Deixa eu ver se já está bom Isto aqui estava a perder power, estava a ganhar power, estava a perder power, estava a ganhar power Estava, mas agora, já estás a receber ou o quê? Agora já está Não sei o que é que aconteceu Eu cheguei aqui com o meu submarino que tinha acabado de vir da viagem, que vocês não viram, não é? Estávamos a voltar daquele sitio e isto começou, não, 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 mas pronto, já está tudo bem Deixa-me aqui dar uma reparaçãozita Ok Tudo tranquilo, vamos sair Que bacana, então agora ficamos a saber que os ovos são para serem postos ali e funciona Que nice Que nice O que é que eu estou aqui a fazer? Procurar ovos Só procurar aqui um ovito Porque nós Eu nem era para fazer isso com vocês, mas Como fiquei tão entusiasmo a ter visto ali os ovinhos a quebrarem Era a casca, tipo Não sei se isso iria ficar Pronto, se continuava Eu acho que pronto, é aquele manto O bicho acabou de eclodir E quis-vos mostrar e fazemos já um episódio Eu vou formar um bocadinho de metais Vou ter de apanhar várias placas Hoje vai ser, eu raramente vos trago Hoje trago-vos um episodiozinho de farming, nada de especial Só por aqui este ovo De certeza que o bicho quando crescer vai Este eu acho que é o bicho Aqui deste, dos creep vines Aquele que parece um crocadilo Vamos lá ver como é que o pessoal se dá lá dentro Ok Alright Eu agora não vou andar com o submarino Portanto Vamos andar assim Vou tirar as baterias Este sal Estes titâniamos aqui Olhem aqui, uma cena Vou já fazer o pastel ingot Que... fazer dois pelo menos Depois temos de voltar a formar mais Lítium A não ser que eu tenha aqui Eu acho que tenho aqui muito Está ótimo Ok Tal Tal Tenho dois habitat builder Oh meu deus Eu no outro dia criei um porque eu pensava que tinha perdido Mas afinal não Tenho os dois aqui Ai que pecinha Bom, bora Não há de ser difícil Porque eu... Junta-se a velocidade Eu não sabia disso Portanto, temos as barbatanas mais rápidas com O... Aqui o nosso amiguito A mota d'água A coisa se taca à velocidade Não sei se vocês notam mas estamos muito mais rápidos Em principio eu vou fazer este processo duas vezes Encher-me de metal voltar Encher-me de metal voltar Não... Não deverá ser preciso mais Oh, já estamos aqui com muita sorte Desculpem estas travagens mas Quanto mais tu querias no mundo Mais o jogo vai ficando Isto é assim em quase todos os jogos E depois estes Como são early access Estas coisas ainda não estão 100% bem optimizadas Então é muito normal que isto aconteça Como é que temos aqui Como é que temos aqui Ainda posso levar um... Dois Um Caraças vim bater num sitio certo Muito bom Travagem 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 Estou muito bom Estou muito bom Estou muito bom Estou muito bom Ok Ok Hum Não sei se é preciso a segunda vez Deixa-me ver Quanto é que a gente vai fazer Vai na volta Vai na volta não vai ser preciso Um Dois Eu acho que já não vai ser preciso Um, dois Já não vai ser preciso Agora é só apanhar aqui dois litímos Um, dois, três Ou três Ou três Nice Portanto Temos aqui Deixamos juntar Muito bom Hum Um, dois Tenho de apanhar alguns cristais Temos de fazer os Enable Glass Olha como é que aquilo se chama Tenho de ir apanhar mais alguns quartzes Eu não sei se tenho de ir ou não Tenho de ver quanto é que são Porque se forem quatro Bem, a gente já vê isso Aqui já temos três Eu não sei, não sei quanto é que são ao certo Deixa-me ver Eu acho que vou ter de pôr mais um painel selar Porque É que o passou a noite E ele não tinha muita energia Não sei o que é que aconteceu Deixa-me ver Portanto Porra Portanto Cyclops São cinco Lubrificante é fácil Portanto Muito easy Vamos só apanhar aqui Vamos só apanhar aqui alguns cristais Quartzes Quartzes Tenho de ver o que é que é Necessário para fazer o O O O Advanced Wire Kit Tenho de ver isso Está aqui um Vou apanhar quatro Para ter a certeza Onde é que está? Onde é que está? Geralmente aqui nestas caves Está aqui um Está aqui outro Está aqui outro Espero que o Cyclops já dê para ir tipo 400 metros, 500 metros Sem mimimi Agora Eu Vou ver se a gente consegue aqui encontrar E há um destes Apanhar um dente Apanhar um dente Apanhar um destes bichos Apanhar um dente Apanhar um dente destes bichos O problema é que eu não estou a ver fragmentos aqui Perdidos Está aqui um Eu vou mandar um fragmento lá para baixo Eu não sei se tenho dente suficientes Não me lembro Mas é só mesmo pelo sim pelo não Onde é que ele está? Está aqui Eu vou lhe lançar o fragmento Ai, enganei-me Ai, o que é que eu mandei? Está aqui Ai meu Deus Ai meu Deus Isto não Isto é valioso Apanhou? Aqui um dente É isso mesmo E se eu puser um fragmento dentro do meu tanque? Porque assim posso farmar os dentes Hã? Vou levar este fragmento e meter lá dentro do tanque Porque eu tenho a certeza que aqueles ovos São destas criaturas Tenho quase a certeza disso É sempre nos covis dele Ou seja, aqui próximo dos Creepvine Que há estes ovos E eu nunca mais os vi em lá nenhum Portanto, eu acredito que ali seja tipo É o covil onde eles colocam os ovos deles Eu acho que sim Sim Em urgência 10 segundos de oxigênio Ainda bem-vindo noomnio Capitão Tira Tira Muito bom Portanto já vamos conseguir fazer Quantos é que a gente tem? Ok Temos aqui um dente Afinal nem era preciso mais A gente tinha Ok Aqui já temos Deixa ver Ainda não nasceu Ah mas está a mexer Que difícil Em breve eu quase que aposto Que vamos ficar sem peixe dentro do aquário Vou deixar aqui o fragmento Não dá Ok Vamos ali fora rapidão Vou apanhar aqui alguns lubrificantes Portanto é São seis Boa São dois apenas Está feito Agora precisamos saber como é que se faz o Advanced Wire Kit Portanto um Computer Chip Ok Deixa eu ver se temos aqui Quartz Temos um perfeito Temos Silver Que já começamos a ter muito pouco Precisamos apenas do Table Coral Que nós temos aqui bem próximos Está aqui E temos tudo E temos tudo Vamos fazer o Cyclops Vamos fazer o Cyclops Coloca Mildo Já lá vou Já lá vou Já lá vou Bicho Amigos É agora Querem ver? Vejam esta maravilha Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois Vou só comer Não é? A pessoa não pode estar aqui Barriga vazia Olha que bonito Vocês são novinhas Eu sei Mas Já dá um fruto Ah, maravilha Pisar a horta E o cara As que os pés Lá em cima Não é que é saber Não é que é saber Não é aqui Lá em cima Nunca fiz o Cyclops Nunca fiz Vai ser mesmo uma surpresa Eu nem sequer sei Como é que ele é Agora de noite Isto não seria Não será mesmo A melhor altura Para fazer o Cyclops Durante a noite Não acho que seja A melhor altura Não é Mas está a ficar a dia Ou não Não sei Não é a melhor altura Para Desculpem A gente vai aguardar Aqui um bocadito Entretanto Vamos ver O que é que Ah meu Estou a me esquecer Eu próprio não vi As coisas que a gente Aprendeu novas Eu próprio Não vi Tinha-me esquecido Completamente disso Estás a brincar Uma Uau Uau Uma cena de água Vocês acreditam? Separa Eu não sei nem Que isto se coloca Oi 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 Ah na parede Hum Ok 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 Nice Eu nem sequer Tinha visto Eu tinha-me esquecido Completamente Quer dizer Que vamos ter Água potável Dentro de casa Vocês acreditam nisto? Ih Que cena brutal Olha ele a sacar água Lá de fora Ele de certeza Que me vai construir Garrafas Ele vai-me fazer Garrafas d'água Bicho Que brutal Muito fixe Olha Temos aqui Converte-se E to energy Ok Hum Não faço ideia O que é que seja isto O que é que ele diz? Processa Eu não sei Isto é a energia Transforma o calor Em Energia Agora o outro reactor Não faço a mínima ideia Deixa eu ver aqui O tamanho Temos de criar aqui Um quarto novo Sabem? Espera lá Temos de criar Outro multi-room Talvez vá em cima Aqui Aqui Ok Não tem que ser Titanium Mas também Não perdes nada Em pesquisar Vá lá Só encontrar Dois fragmentos Exitos Um já está Nossa antiga base E está aqui E está aqui o outro Nice Entretanto Está a ficar de dia Estão a ver Muito Fiz E olha lá A base A ficar direitinha Mesmo centrada As coisas Muito fixe Só faltou ali Aqui em baixo Mas não sei porque Não estava a dar Ok Já Tem que forçar Espera aí Porquê que o power Está a descer tanto Porquê que o power Está a descer tanto Eu não percebo O que é que se anda a passar Com a minha energia Olha lá Está tudo bugado Será que esta cena Chupa energia Isto deve chupar energia Tem Paz a gente Só tem energia A sol Ok Pronto Agora Agora já vai começar Mas mesmo assim Aquela cena De fazer garrafas Está a descer A energia Para chuchu Ok Vamos então Fazer aqui Esta cena É para estar lá fora De certeza Mas isto Dá para pôr aqui Nuclear Reactor Ok Depois eu vou Construir Vamos ver no que dá O que é que será isto Ok Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Nice Fica aí Agora chegou Estre A A A A A A A A Legenda Adriana Zanotto